Não adianta nem tentar fazer Com que eu me apaixone por você Não é que eu não te queira ou não te deseje É que eu sou mesmo assim, enfim Os meus amigos dizem que eu só penso em mim Meus amigos dizem que eu só penso em mim Meus amigos dizem, meus amigos falam demais Que eu não me trago, que não me iludo, que nada faço Mundo de assunto e disfarço Não consigo gostar de ninguém Não é que eu não precise de ninguém Não é que eu não espere amar alguém Não é que talvez Esse amor em que acredito não exista Não é que eu não sei se ele existe Se ele existe quem aparece Tenha ao menos uma vista Pra que eu passe a acreditar em um final Não adianta nem tentar fazer Que eu me apaixone por você Não é que eu não te queira ou não te deseje É que eu sou mesmo assim, enfim Meus amigos dizem que eu só penso em mim Meus amigos dizem que eu só penso em mim Meus amigos dizem, meus amigos falam demais Que eu não me trago, que não me iludo, que nada faço Mundo de assunto e disfarço Não consigo gostar de ninguém Não é que eu não precise de ninguém Não é que eu não espere amar alguém 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 Não, se ele existe que aparece Dê ao menos uma pista Pra que eu passe a acreditar em um final Feliz Paraté, paraté, paraté Paraté, paraté